Meus queridos, minhas queridas, veterano noob chegando! Galerinha do coração, um videozinho aqui de bate-papo Pra gente falar sobre todas as novidades, mudanças, etc Agora pra 2019, tô um pouco até atrasado com esse vídeo Mas finalmente chegou no ponto que eu consegui organizar várias das ideias E consegui ver vários dos problemas pra gente trabalhar em cima disso aí, tá? Se você gosta do canal, por favor, se manter no vídeo Vai ser um videozinho, bota aí só pra você escutar, não vai ter nada de conteúdo Deixa eu até ajeitar a tela aqui, vamos botar a telinha maior Pronto Vai ter várias coisas que eu gostaria de falar com vocês Algumas, como é que eu falo assim, dicas que eu vou pedir pra vocês também Tá certo? Então tem vários tópicos aqui pra conversar Como eu disse, deixa o videozinho aí no fundo tocando, vai escutando E vendo o que vocês podem me ajudar aí nos comentários, beleza? Vamos começar do início aqui, eu fiz uma bela de uma lista aqui Deixa eu pegar meu documentos Meu documentos, tá? E vamos lá Seguinte Primeira coisa Vou tentar colocar um aviso no Twitch sempre que a gente for ter live, beleza? Porque o Twitch tá dando notificação sempre Assim como o Twitch não, o Twitter O Twitch é outra coisa O Twitter, certo? Então eu recomendo pra você que não é inscrito lá no Twitter Seguidor, ou seja lá como é que chama, que eu não sei Tá? Dá um pulinho lá e se inscreve lá É twitter.com.br Mesma coisa do Twitch, mesma coisa do YouTube Como vocês bem sabem Tá? Então toda vez que tiver live Isso pelo menos é uma coisa que eu pretendo fazer Eu vou abrir o Twitter e vou colocar um aviso lá Começou a live Algo do tipo, beleza? Então se você for inscrito lá, você vai saber Quando tiver live Então primeiro ponto Vamos lá Segundo ponto Falando em notificações Vou dar uma recomendação pra vocês Que serve pra qualquer canal Não especificamente meu Pra qualquer um Você tem celular Que é de todo mundo hoje que tem celular Visite o canal desejado No caso Estou falando do meu aqui Visite o meu canal Clique em qualquer um dos vídeos Tá? Se desinscreve Pelo celular Se desinscreve Depois Se inscreve novamente Clica no sininho E lá no celular Vai ter duas opções Na verdade vão ter três opções Vai ser de não mostrar Nenhuma notificação Mostrar algumas notificações Ou mostrar todas as notificações Tá certo? Então se você quiser receber avisos De vídeo e live Eu recomendo que você clique em Todas as notificações Por algum motivo Pelo computador Isso não acontece Pelo celular tem essa opção Então eu recomendo Pra qualquer canal Que você esteja inscrito no YouTube Você fazer isso aí Tá certo? Então fica essa preciosa dica Pra vocês aí Lives Perdoem pelas lives Eu sei que tá faltando Dias Horas Tá tudo complicado Não tô conseguindo me organizar Tá certo? Naqueles dias Que eu tava fazendo live direto Foi quando eu realmente Tava com tempo sobrando Tá um pouco mais corrido agora Mais pra frente agora Já vai melhorar Se não me engano Pra semana Minha menina já vai ter aula Então já fica um pouco Mais folgado também Nem que seja pra gravar um vídeo Uma coisa ou outra Mas enfim Meu maior problema com live atualmente Não é nem fazer a live É eu Eu consegui colocar Num horário que fique compatível Porque eu queria Fazer dias fixos Horários fixos Tá? E eu queria Streamar Digamos assim Mais ou menos Como eu tava fazendo antes Que era basicamente Das duas a meia noite Só que eu dava uma parada ali Entre cinco e sete da noite Pra dar uma jantada Aquela coisa toda Tá? Então eu vou ver se eu consigo Organizar de forma Que fique por exemplo Seis da tarde a meia noite Algo do tipo Tá certo? Então eu vou tentar Planejar alguma coisa Pra fazer umas lives Mais longas Beleza? Então tenha um pouco De paciência a respeito Disso aí Como eu falei Na primeira coisa No primeiro ponto Se inscreve no Twitter E quando tiver live Você vai ser notificado Não tem como perder Já que o YouTube Tá com essa foleragem Tá certo? Então Sobre lives Por enquanto isso Não parei Não quero parar Quero fazer mais Só tá faltando Eu realmente me organizar Não tô conseguindo Encontrar um dia Nem horário E por aí vai Tá? Então eu vou dar um jeitinho De organizar isso aí Certo? Por enquanto Falando a respeito de lives Por enquanto Não vou fazer mais lives No Twitch Beleza? Só YouTube Por enquanto Por quê? Tá me pesando muito No quesito qualidade Tá? Primeiro Twitch eu tenho Cinco pessoas assistindo Dez O que é normal Não me entenda mal Não tô reclamando Da quantidade Porque com o tempo Você vai crescendo Você não chega em Quinhentos ou mil Viewers Se você não começar Né? Então você tem que começar E basta fazer a sequência Eu sei como é que funciona Muito bem isso aí Tá? Enfim Eu não tô conseguindo Mas não é pela questão Do usuário Eu não tô conseguindo Fazer uma coisa De forma que fique Digamos Organizada com qualidade Por quê? Quando você usa programas Multiplataforma Pra extremar Em Twitch Em YouTube Você tem vários problemas De compatibilidade Tá? Então algumas coisas Funcionam em uma Funciona no outro Tudo que você tem que fazer Pra organizar de bot De mensagem Tudo É tudo duplicado É uma confusão tremenda Tá certo? Então Como 99% dos usuários É YouTube Eu vou Focar YouTube Beleza? Então Com isso aí dito Entra agora No que diz a respeito Aqui não No segundo item Que é O que a gente vai ter De algumas novidades No canal E na live Tá? Então pra live Eu pretendo colocar Sistema de aposta É Talvez até aquele Song request Mesmo o YouTube Cair em cima Com Copyright Mas eu vou ver Uma forma de fazer Aquilo ali Porque eu acho Que se eu não Monetizar a live Eu acho que tem Condições Da gente tocar as músicas E no final da live Eu nem posto a ela E aí já vai entrar Em outro item Que eu vou discutir já Tá? Então Sistema de ponto Pra galera que assiste Pra galera que se inscreve Pra galera que faz doação Tá? Você ganha Uma quantidadezinha De pontos Por participar das lives E esses pontos Servir Pra algumas coisas Que sejam sorteios E etc Tá bom? Inclusive sorteios Hoje acho que Nunca mais eu fiz um sorteio Exceto quando Foi bem no início da live Do início do canal Que eu fazia alguns sorteios Pelo Facebook Tá? Quem é da época aí De 100, 500 mil inscritos Deve lembrar disso Da época que Tássio fez Aquele sorteio de Akana Que eu nunca mais fiz nada Inclusive tem dois itens Que o Eudes me deu Até hoje Tá no inventório guardado Eu nunca passei pra ninguém Né? Então Ficou lá Então vou dar um jeito de Ajeitar isso aí Tá? Então uma coisa de cada vez Vamos lá Deixa eu ver aqui O que eu posso ver O que eu tenho pra falar mais A respeito disso É Novidades para membro Do YouTube No caso A galera que é membro Que é esse A galera que ganha Por exemplo Os ícones aqui Tá? Como vocês sabem Que é o patrocinador Tá certo? O que é o patrocinador? O cara Paga 8 reais por mês Para o Para o YouTube Eu recebo acho que 5 reais eu acho Não sei Não tenho certeza do valor exato Talvez seja meio a meio Não sei Tem que confirmar isso depois Tá? É Você se torna um membro do canal Você tem direito a esses ícones É O seu nome fica destacado Lá no chat E Isso aí é o seguinte Eu pretendo colocar Começar a colocar Que eu não coloquei isso Nome de pessoas Que são membros E até de doadores Do canal No final Como crédito Para cada vídeo Merece estar lá Não sei porque até hoje Eu nunca coloquei isso Então no final de cada vídeo Eu vejo se eu coloco Isso aí Destaco Eu pretendo fazer Pelo menos Como eu falei Quando eu ajeitar os Pelo menos Um dia Por semana Para a gente fazer os Lobos Seja 5 contra 5 Fazer aqueles 12 contra 12 Como a gente fez algumas vezes Então fazer alguma coisa do tipo Mais com a galera do canal Obviamente Como eu falei Como eu estou falando De inscritos aqui De membros A prioridade Para entrar nos Lobos É dos membros Quem tiver de membro Online na hora E quiser participar A prioridade É deles Eu não encontrei Nenhuma forma De organizar isso aí Com 100 A gente está fazendo Daquele jeito Manual Mas tem funcionado Eu não sei Se o canal Chegar a um ponto De ter 50 membros Como é que vai ser Aí eu vou ter que Inventar alguma coisa Mas isso aí Vai ser uma preocupação Muito boa para eu ter Correto? Eu vou estar ganhando Um dinheirinho bom Por ter digamos 50 membros Então Ótima preocupação Para eu ter Então Que seja mais para frente Vamos ver como é que eu faço Mas enfim Então eu pretendo fazer Pelo menos um dia Vamos estabelecer Pelo menos um dia Por mês Mas eu pretendo fazer Um dia por semana Fixo para a gente jogar Com inscrito Com membro Seja quem tiver na live Eu pretendo fazer sorteio De pelo menos Uma análise de replay Por mês Para quem for membro No caso Tá certo? Já já eu falo mais Sobre esse negócio De análise de replay E vamos indo O que mais que eu posso Falar a respeito disso aqui Pronto Falando em análise de replay Já entra no assunto Que desde que eu iniciei o canal Me é pedido Me é comentado E eu nunca fiz Vou tentar Pela décima vez Fazer Coach De novo Vamos ver se eu consigo fazer A ideia do coach É o seguinte Eu não quero Eu não tenho essa Como é que fala Arrogância Não sei se seria a palavra Ou essa concepção De que eu vou conseguir Dar coach Para um cara Digamos que seja Nível imortal Talvez eu tenha Como dar algumas dicas Mas eu não tenho como Pensar Se quer que eu sou Melhor que ele Não é isso O que me coloca Na posição de conseguir Dar coach É o fato De eu assistir Trailers Replays Lê tópicos Vídeo tutorial Eu entro em contato Com jogadores profissionais E etc Então Isso aí me dá Uma certa margem Para ter um bom conhecimento Do jogo Como vocês sabem Tá? Mas eu não tenho A pretensão Seria essa a palavra De dizer que eu vou Dar coach Para um cara Digamos 5.000 MMR Não A minha ideia É pegar a galera De 3.500 4 Beleza E a gente fazer O coach Seria uma análise de replay Como eu fiz É porque eu não tenho Aqui para postar agora Se não eu postarei No canal para vocês verem Como eu fiz com o Fernando A gente pega Um replay Que vocês vão me enviar No caso Quem for fazer o coach E eu vou fazer Uma análise Do jogo inteiro Tá certo? Ou pelo menos Digamos ali Uma hora de análise Ou meia hora de análise Que seja Não importa A gente estabelece um tempo E durante esse tempo Eu vou falar Tudo que aconteceu Naquele momento do jogo Ou caso você tenha Alguma dúvida em especifico Você vai mandar Já as suas perguntas Olha O replay tá Eu tenho essa 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 E eu vou gravar um vídeo Tá? Em cima desse replay Desse jogo E vou postar para você O link vai ser privado Depois se for o caso A gente pode liberar Para outras pessoas Verem como é que o sistema Funciona Tá? E aí a gente debater O que está acontecendo Itens iniciais Comportamento na lane Itens que você deveria ter Comprado para dar conta ou não O que o sorrir Tem que fazer no jogo O que não tem que fazer Porque embora eu já esteja Meio velhinho Tenha dificuldade em executar Na hora que eu estou jogando Mas você sabe Que fazer coaching É muito mais fácil Do que você executar na hora O que eu quero dizer é o seguinte Qualquer pessoa Que está assistindo o jogo Mente e filha Não está participando Ela tem condições De fazer uma boa análise De um jogo de alguém Então se você tem Um certo conhecimento Que é o meu caso Jogo a Dota anos E estudo a Dota anos Então eu tenho condições Facilmente de fazer Uma análise Como é que fala assim Uma crítica Construtiva Claro Tentando ensinar para vocês Que tiverem interesse Um pouco do Dota O objetivo obviamente É tentar subir o MMR Só que Uma das coisas Que eu estou tentando Colocar na minha mentalidade Atualmente É que Eu não quero subir o MMR Eu quero me tornar um jogador melhor Se eu me tornar um jogador melhor Obviamente Meu MMR vai subir Tá certo Então eu vou tentar Essa mentalidade aí De melhorar o jogo Ao invés de melhorar O MMR Mas enfim Cheguei até no Ponta Maca Eu não esperava chegar Eu cheguei em Divine É Não que medalha hoje seja Muito significante Porque desceu o valor do MMR Mas enfim Não vou aumentar nesse detalhe Não vou aumentar nesse detalhe Que não é assunto para o top Então enfim É Eu pretendo fazer o coach Quando chegar a hora de eu fazer Eu vou avisar para vocês Provavelmente preço inicial Vai ser super baratinho 15 conto Algo do tipo Para fazer análise de um replay Não vai ser esse preço Se eu ver que eu vou fazer Se eu ver que está tendo um bom resultado Se eu ver que as pessoas estão querendo Que eu faça coach Para elas Provavelmente eu vou estabelecer Um preço maior Provavelmente 20, 30 reais Por replay Ou por uma hora de sessão Algo do tipo Tá certo? Então Mais ou menos isso Provavelmente a gente começa Nessa faixa de 15 aí Para eu ver o ritmo E ver como é que fica Tá bom? Então Sobre coach é isso aí Já que eu nunca Falei nada Sempre a gente tenta fazer E não faz Sobre a interface da live Como vocês viram Por exemplo Já adicionei essa transição Tá? Mas eu vou mudar totalmente de novo A interface da live Já mudei ali Onde tinha Youtube e Twitch Não tem mais agora Tá só Youtube e Twitter Não tem mais o Twitch ali no meio E por aí vai Enfim Vou dar uma ajeitada geral Nisso aí Vou colocar o sistema de batch Talvez song request Vou ver se de alguma maneira Para o Youtube Porque para o Twitch Eu acho que tem Mas para o Youtube Eu não sei se tem De vocês me mandarem Um texto no chat E o bot ler Para a gente na tela Como as pessoas Que fazem doação faz Tipo lá Veteran Blá 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 Não sabe quando a pessoa Faz doação Não tem aquele somzinho A mulher ainda fala A mesma coisa Vou ver se tem algum sistema Que permita a gente fazer isso Tá? Então Sobre Acho que mudança da live É isso É... Pergunta importante A respeito das lives Que entra naquele texto lá atrás Que a gente falou sobre Contexto Sobre monetização Vocês Que assistem as lives Ou você Que não assistiu uma live Vocês tem necessidade Que esses vídeos Fiquem no canal Para ser assistido depois Porque por exemplo Eu acho que eu consigo Burlar Não sei nem se é burlar Na verdade Eu acho que eu consigo Fazer uma live Com músicas que são Copyright Sons que são Copyright Que a gente pode colocar lá É... No Youtube E se eu não deixar Esse vídeo postado no canal Eu acho que eu não Fico sendo É... Mutado Etc Entendeu? Pelo Youtube Então eu acho que dá para fazer Dessa forma aí Desde que eu não crie monetização Eu posso fazer as lives de graça Para o Youtube No caso Certo? É... O que vai entrar de dinheiro Seria só doação Essas coisas Mas Daria para a gente fazer algo mais É... Com participação De vocês que estão assistindo Então A pergunta é essa Será Que algum de vocês aí Tem necessidade Que esses vídeos da live Fiquem no canal Ou eu poderia Não postar esses vídeos Ou de repente Se eu encontro a tempo Até editar Alguns desses vídeos E postar gameplay Por exemplo Ah, hoje joguei de Fúria Hoje joguei de Fúria Hoje joguei de Fúria E esse gameplay de Fúria Tá entendendo? E postar no canal Em vez da live inteira Tá? Então De repente eu posso tentar Organizar alguma coisa Dessa forma Então Confirma por favor Nos comentários isso aí Se você Já assistiu alguma live Offline Se Assim De repente Todo mundo já assistiu Mas eu digo assim É importante que tenha Entendeu? Faz alguma diferença Se você em algum momento Realmente for lá Procurar a live Para assistir Vale a pena ter Depois me confirme isso Por favor O que vocês querem ver No canal? Tutoriais iniciantes Sei lá Gameplay Vídeo de gameplay Nunca mais eu fiz um Porque tá tendo tanta live Que acho que não tem necessidade De fazer Mas enfim Qualquer coisa que você Queira ver no canal Por favor Comunique aí De dicas Agora seja específico Ah, veterano Eu quero uma dica Seja específico Sobre o que? Tá certo? Então poste o que você puder Guia de hero Seja lá o que você puder Postar aí De comentário De dica De sugestão Sobre o que vocês querem Que eu faça no canal Por favor postem Beleza? Vamos ver o que mais O que que eu posso fazer Para melhorar stream? Não tô falando de vídeo Agora tô falando das lives Como é que você acha Que seria melhor live? O que que eu posso mudar Para ser melhor live? Confirmem pra mim isso Por favor Uma das coisas Que eu estou trabalhando É em reclamar menos Em parar de xingar O tempo todo ali no jogo É a parte de reclamar Eu tenho pra mim Que eu melhorei bastante Que eu passava Eu lembro que Nossa Até o Hector fez vários vídeos Você assistia Ele chegava a ser deprimente Eu passava o tempo todo Blá 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 De certa forma Até um certo nível É engraçado Quando você faz Essa reclamação A parte digamos assim Cômica Você faz uma certa piada Com alguém que tá fazendo Merda ali no jogo e tal Mas depois de um De um certo nível Se torna meio Bastante chato Então a live Se torna desinteressante Inclusive eu pude perceber Isso atualmente Eu tava assistindo a live De um dos jogadores É um cara que é imortal Ele faz live no youtube E realmente eu falei Meu irmão Não tem condições O cara Ele literalmente 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 Passa a live inteira dele Reclamando de tudo 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 Falei Meu irmão Se eu tava nesse nível Provavelmente eu estava Era chato Eu não sei como é Que vocês me aguentaram Então é uma das coisas Que eu tô tentando mudar Eu ainda reclamo demais Faz parte de mim Não tem jeito Eu reclamo pra cacete Mas é no que diz respeito As lives Eu já dei Eu notei que eu dei uma melhorada Inclusive eu já me assisti E notei que deu uma melhorada boa Dá pra melhorar Mas dá Tentar deixar a live 100% ali Digamos assim Num ambiente positivo Num ambiente mais alegre É Rir das desgraças Que aconteceu Ao invés de reclamar E por aí vai Então Mais uma vez Sua ajuda O que eu posso fazer Pra melhorar as streams As lives Por favor comente Qualquer dica Bem vindo Desde como eu falei Um bot dando mensagem automática A jogar com os inscritos Qualquer coisa que você quiser falar Comenta aí Tá certo? Eu acho que é só pra esse vídeo Já vamos Quantos minutos aqui Deixa eu ver se tá Se mostra aqui Não sei nem se mostra Não Nesse programa que eu tô usando aqui Não mostra Não tenho nem ideia Enfim O que eu tinha pra falar agora Já está falado Então é mais essa questão Do pouco de paciência Nas lives Vídeos No finalzinho desse mês Agora Hoje é dia 21 Eu acredito que até o final Desse mês Vai sair Pet Talvez o Hero Novo O Hero Novo talvez seja Até o final de fevereiro Ainda não sei Mas eu acho que é no final de janeiro Eu acho que ele vai sair Junto com o Pet Novo É o Reset Da Ranked Então provavelmente aí Quando terminar essa Maidio agora Que é cerca de uma semana Você pode preparar aí As botinas Que devem vir Reset de ranking Pet Ou seja Nova meta E talvez até o Hero Novo Então acho que é isso pessoal Se você tiver paciência De assistir até aqui Muitíssimo obrigado Certo? Muito obrigado mesmo Qualquer comentário Que você puder deixar A respeito do vídeo aqui Agradeço demais Beleza? O canal Você sabe Eu faço Obviamente Se eu ganho dinheiro com o canal Eu não vou ficar triste Inclusive Inclusive O dinheiro que eu ganhei Nesses últimos meses Agora de canal Ficou um pouco de dinheiro Do tempo que eu parei De fazer live Antigamente ainda No ano passado Acho que foi por volta De 2017 mais ou menos E um pouco de dinheiro Que já entrou agora No começo Que toda vez que você volta A fazer Você ganha bastante Depois reduz muito Cai para mais da metade O valor Mas assim No começo geralmente As pessoas se Eita Voltou e tal Aquela coisa Todo mundo muito animado Então você faz mais dinheiro Então esse dinheiro Por exemplo Que eu peguei Já vai ser revertido Meu irmão Para as coisas da minha menina Agora começa Iniciando é foda Só de matéria escolar É mil E lá vai porrada Para dois mil reais Então matrícula Farda Então É foda Então é isso aí Então esse dinheiro Já vai ser Muito Muito bem usado Agradeço muito Para quem ajudou no canal Entendeu? Eu não quero nem mencionar não A galera A pessoa mais da galera Que está sempre no canal A galera que está sempre Fazendo doação Eu vou Eu vou até inclusive Conversar com alguns de vocês Se vocês acham legal Que o seu nome Fique em destaque lá Por exemplo Top doadores Com certeza aí Vai ter O Eu O Zumário O Bau São caras que estão Sempre 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 doando Então Se incomoda Se incomoda Eu colocar o nome De vocês Se vocês querem Realmente que tenha Esse destaque Por toda a ajuda Que me deram Ao longo desse tempo Todo Tá Membros que estão Sempre no canal Aí Por exemplo Se não me engano Estava até na tela Está aqui Gustavo Por algum motivo Bugou A interface E ele está mostrando Apenas Ele está Aumenta os membros Eu não sei porque Mário Bau Eric Lucimar Gustavo Gustavo Por exemplo Está inscrito Há 13 meses Ou seja Desde quando Eu parei de fazer a live Ele se inscreveu E nunca Cancelou Até hoje Entendeu Então Um cara desse Merece alguma coisa Eu tenho que fazer Eu tenho que dar um jeito De recompensar A galera que está inscrita No canal O Gustavo Por exemplo Ele nem sequer Tem jogado nos lobbies Com a gente Ele está aí É membro Ou seja O cara Ele assiste a live De vez em quando Ele faz a doação Ou seja É um cara Que está literalmente Ajudando Porque gosta Do canal Entendeu E aí O que eu vim pedir Para vocês Nesse vídeo Vocês que gostam Do canal Comenta o que puder Sugira o que você Puder sugerir E eu vou fazer O possível Para organizar Para estruturar Para que a gente Tenha um canal Com mais Não seria Estabilidade A palavra Mas seria Com mais Putz grilo Com mais frequência Não é assim Digamos Toda segunda-feira Está coisa Toda quinta-feira Está coisa E por aí vai Eu vou fazer Como se fosse Um trabalho Digamos Tentar manter Uma certa agenda Para que fique Bem suave Para todo mundo Então pessoal É isso O vídeo já foi longo demais Um beijo enorme No coração Siga as dicas Das notificações Usa o celular Para fazer isso Beleza Um grande beijão Um abraço E acho que é só isso Vou catar minha teclinha Aqui E eu Fui Um beijo Obrigado.